No Salmo 56, no versículo 11, está escrito Confio nele e não terei medo de nada O que podem me fazer simples seres humanos? Essa é a mensagem de Deus para abençoar a sua vida neste dia A nossa oração da manhã especial será para que a proteção de Deus esteja sobre você e sobre a sua família Mas antes de fazer essa oração, esse amigo aqui, pastor José Carlos Eu quero mandar o meu bom dia para você que ora comigo todos os dias E o meu bom dia para você que está aqui pela primeira vez no nosso canal Aproveito e peço para você se inscrever aqui no nosso canal Clicando no botão abaixo do vídeo e inscrever-se Você vai se juntar a milhares de pessoas aqui no nosso canal de oração Canal que graças a Deus tem sido uma bênção na vida das pessoas Então se inscreva agora, antes da oração, aqui no nosso canal Acione também o sininho, todas as notificações Para você ser avisado ou avisada quando colocarmos novas orações Até você que já é inscrito, é sempre bom verificar se o seu sininho está acionado E também, você se sentindo bem, dá o seu like para mostrar o seu agradecimento, a sua gratidão Vamos orar? Fique comigo até o final dessa maravilhosa oração Fique comigo até o final dessa maravilhosa Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador Nós nos colocamos diante da tua santa e poderosa presença E unimos a nossa fé para buscar o Senhor nessa manhã Para buscar a tua presença Para buscar o teu Espírito Santo O Senhor é o único que traz paz para o nosso coração E é disso o que essa pessoa precisa Ela precisa de paz no coração dela Foi o Senhor que disse Eis que vos dou a minha paz Então vem, Senhor Jesus, tirar de dentro dessa pessoa O nervosismo A ansiedade A revolta A angústia A tristeza A dor O ressentimento E venha encher essa pessoa com a tua paz Para que ela tenha um dia abençoado Para que meu Pai Ela, ao chegar no final do dia Ela possa até estar cansada fisicamente Do trabalho Ou de outras coisas Mas esteja satisfeita E com paz no coração Vem agora, meu Pai, ouvir a minha oração Vem agora, meu Deus, abençoar essa pessoa Que vai para o seu trabalho Vem agora, meu Deus, abençoar essa pessoa Que vai Para um médico Vem agora, meu Deus, abençoar essa pessoa Que está preparando documentos Infelizmente Para visitar um familiar que está na prisão Meu Deus Aonde houver alguém chorando, sofrendo, angustiado Que ele possa ser visitado agora E que ele possa ser tocado pelo teu Espírito Santo Eu oro, meu Deus, por essa pessoa Que todos os dias Ela ora comigo aqui Essa pessoa que todos os dias Está aqui ouvindo essa oração Está aqui, meu Pai, clamando Pedindo Em favor da vida dela Em favor da família dela Venha, meu Deus Amarrar E repreender Todas as forças espirituais do mal Que tem agido Na vida dessa pessoa Que tem agido Na família dela Que tem agido Meu Deus Tentando desanimar Essa pessoa Meu Deus Dá entendimento para ela Dá sabedoria, Senhor Abre os olhos Dá fé Para que essa pessoa possa entender O que está acontecendo, Jesus Meu Deus Eu oro por todos que pedem oração Aqui nos comentários Pessoas que deixaram Pessoas que deixaram Seus pedidos de oração No dia de ontem Abençoa cada uma delas E aquelas que vão deixar agora Vão deixar também hoje, meu Pai Abençoa essa pessoa Que sempre entra aqui nos comentários Para desejar o bom dia Que ela, meu Deus Seja muito abençoada também Abençoa essa pessoa, meu Deus Independente da religião que ela tenha Ou da denominação Porque todos nós, meu Pai Estamos no mesmo barco Podemos ter pensamentos diferentes Mas todos estamos no mesmo barco E todos dependemos do Senhor Para esse barco não afundar Senhor Jesus Eu peço uma bênção especial Para essa pessoa Que no dia de hoje Completa mais um ano de vida Faz aniversário Derrama grandes e maravilhosas bênçãos Sobre ela E dê para ela mais anos e anos De alegria, de felicidade Anos abençoados E cuida dela, meu Pai Nós entregamos nas Tuas mãos Esse dia Em nome do Senhor Jesus Agora Repita comigo, por favor Meu Deus E meu Pai Esse mundo É um mundo de lutas E de problemas Mas o Senhor Estará comigo Nesse dia Me ajudando Amém Agora respira fundo Diga graças a Deus Muito bem O Senhor Jesus estará com você Nesse dia Aproveite agora Escreva aqui nos comentários do canal O seu pedido de oração Aquilo que você precisa Da parte de Deus E nós estaremos Orando Para Deus Abençoar A sua vida Também Se você não é um inscrito Se inscreva agora aqui no canal Quando a pessoa se inscreve No nosso canal Então nós Sabemos que a pessoa Está precisando de ajuda De oração E nós oramos por ela Todos os dias Você vai se juntar aqui A milhares de pessoas Que tem sido abençoadas Com as orações Então se inscreve aqui No nosso canal Acione também O sininho Todas as notificações Assim você vai ser avisado Avisada Quando colocarmos aqui Novas orações E se você quiser agradecer Deixe o seu like O seu like É para você mostrar O seu agradecimento Então deixa O seu like Compartilhe também Essa oração Eu vou deixar mais orações Aparecendo aqui Esses quadros Que aparecem no final São mais orações Que você pode ouvir A hora que você quiser Esse amigo Pastor José Carlos Eu desejo para você Um bom dia Fique com Deus E até a próxima Oração Especial Oração